Olá pessoal, aqui em fala Daniel da empresa pré-moldados Vodars, mais uma casa finalizada na cidade de Marau, Rio Grande do Sul, são duas casas em uma cobertura só, são duas casas para moldar, tem uma cobertura só, a casa é para mãe e para filha, casa terminada aí, uma casa com dois quartos cada casa, sala, cozinha, banheiro e uma garagem para as duas casas usar, churrasqueira, essa casa é rebocada por dentro, com forro PVC, vidro destemperado blindex, portas invernizadas, olha as portonas de bonita aí, casa ficou muito top, cozinha revestida, olha a portona ali, bonita, show de bola, casa top top, essa daí é a primeira casa, olha a portona ali, invernizada, garagem, churrasqueira, lavanderia, lavanderia para as duas casas, olha aí, porta invernizada, casa em Rio Grande do Sul, por fora modelo tijolinho, garagem, olha o tamanho da garagem, churrasqueira, forro PVC, modelo 4 água, essa casa é modelo 4 água com telha esmaltada, olha o vidro temperado aí, agora a segunda casa, segunda casa aqui nessa entrada da porta, olha aí a sala e cozinha aí conjugada, com uma cerâmica na parede, casa muito bonita, muito top, olha aí a cozinha e sala conjugada, forro PVC, as três portas aí, o banheiro no meio, olha aí a parte externa da casa, muito top, casa terminada, duas casas numa só, terminada, Rio Grande do Sul, Marau, beleza pessoal, tá aí a casona, vou mostrar por fora aí para vocês aí, vidro temperado aí, top de linha, aí a parte externa da casa, vidro fumê, aí paisagem bonita aí, olha o banheiro, banheiro dessa casa aí, ó, que top, ó, primeiro quarto da segunda casa aí, quarto grande, e o segundo quarto aí, beleza pessoal, valeu aí, deixa o like, partilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube aí, que cada vez que nós fizermos os vídeos da casa, vocês já vão acompanhar o nosso trabalho aí, beleza pessoal, quem tiver interesse, entra em contato com a empresa pré-moldada dos Volodarski do YouTube e no Facebook.